Será que é possível estampar esse estojo? Recentemente, eu adquiri um jogo aqui de microfone lapela e ele veio nesse casezinho aqui, nesse estojo. E eu vejo que ele tem uma personalização aqui, provavelmente via serigrafia, e ele tem um tecido revestindo ele, né? Então, assim, pensei, será que é possível a gente personalizar? Eu sei que ele tem uma serigrafia, mas e se eu quiser dar um toque especial nele? Bom, nesse vídeo, eu vou fazer essa personalização, sim, via DTF Têxtil. Olá, tudo bem? Eu sou o PH Oliveira, especialista em sublimação em pequenos formatos e marketing digital. E você está no canal da Escola PHD de Impressão, canal que se preocupa com um empreendedor que quer, literalmente, ter uma empresa de sucesso. Bom, nesse vídeo, a gente vai falar sobre DTF Têxtil. Olha o DTF Têxtil. Então, o que se trata DTF Têxtil? É uma impressão pigmentada neste filme, né? Então, é o direct to film. É uma impressão direta nesse filme e depois passada numa poliamida que gera uma cola termativa, né? Então, isso quer dizer que, ao aplicar o calor necessário, essa poliamida vai derreter e vai colar, vai grudar em produtos têxteis. É isso aí, principalmente. Então, pode ser numa camiseta, pode ser numa toalha. E aí, eu estou com esse estojo aqui e ele tem um revestimento têxtil. Então, eu resolvi estampar, tá bom? Mas, olha só, para trabalhar com DTF, a gente precisa trabalhar com maquinário realmente robusto, porque o DTF não trabalha com corante, ele trabalha com pigmentado. E essa tinta pigmentada, ela precisa de um tratamento, um desentratamento, vamos dizer, de uma atenção mais dedicada, uma atenção especial. Então, maquinários que possuam a capacidade, por exemplo, de bater a tinta branca, principalmente o branco. Então, lembra daqueles sucos que existem por aí, que eles ficam batendo ali, para que a tinta não decante, né? Então, no caso aqui, a tinta lá é a polpa de fruta, enfim. Tá bom? Então, é basicamente isso. Então, eu vou deixar um link aqui, para você ver também aí, com o time da Saintec, materiais, né? Equipamentos realmente que façam um DTF de qualidade, tá bom? Então, o DTF têxtil, ele tem essa capacidade, diferentemente da sublimação, que a sublimação, ela tinge o substrato, né? Em polieste. E o DTF, ele cola. Então, por isso, ele pode colar em vários tecidos, né? Tá bom? Então, cabe teste. Se você tiver aí um tecido e você tenha dúvida, cabe o teste, né? Então, eu fiz aqui, esse teste, esse estojo. Eu fiz numa live e, no primeiro momento, eu não consegui ter a aderência necessária. Por quê? Porque não teve pressão suficiente. Eu estava com a prensa, foi um teste aqui, e agora, nesse, eu estava com a prensa grande. E, nesse vídeo, eu vou fazer com a mini prensa, né? Da Live Sub. Aí, sim, ela pode, é como se fosse um ferrinho de passar. Aí, eu tenho uma pressão ali, mais adequada, localizada, tá bom? Então, às vezes, é o teu equipamento, tipo assim, o DTF conseguiria ter a aderência, mas o teu equipamento não estava adequado, né? Então, agora, fizemos a adequação. DTF têxtil, tecido e prensa correta, tá bom? Então, vai para o vídeo e vamos ver o resultado final. Então, vamos lá. Estou com a prensa pequenininha aqui da Live Sub. Ela possui três temperaturas. Olha, 210, 185, 165, que é o que a gente precisa. Então, esse estojo que veio, o microfone que eu uso, né? Então, ele tem um revestimento aqui de tecido. E aí, em uma Live, eu tentei colocar o DTF aqui, mas eu não tinha uma prensa ideal. Então, ele não teve uma aderência muito boa. Então, agora, com a prensinha pequena, eu vou fazer essa personalização assim, e vou colocar aqui depois o Sou PHD. Inclusive, você é PHD? Se não for, está na hora de se inscrever e acionar o sininho aí no nosso canal, tá bom? Então, basicamente, o DTF precisa de 12 a 15 segundos, numa pressão. Como esse filme aqui, né? Como esse DTF é maior do que a nossa prensa, eu vou meio que passando assim, ó. Dá um tempo aqui, dá um tempo aqui, e o Line tem que retirar a frio, certo? Então, vamos lá. Ele é rígido, né? Então, acredito que vai aguentar bem a nossa pressão. Então, esse DTF aqui é da SignTech. Inclusive, vou deixar aqui abaixo também o link para vocês falarem com o pessoal da SignTech, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. E se eu apertar aqui, ele vibra, ó. Ele vibra, mas eu não vejo necessidade aqui. Então, vamos lá. Poderia acolchoar alguma coisa dentro, né? Para ter um, realmente, para ele não dobrar aqui. Eu vou dar um pouco de pressão, e depois vou fazer como se fosse passando a roupa. Lembrando que o Line a gente tira a frio, tá? Sempre DTF com o Line tirando a frio. Ok. Bem quente. Eu vou colocar o Sol PHD aqui. E o Sol PHD dá para mim colocar prensando de uma vez só. Pressionar o case um pouquinho aqui, para ele não encanoar tanto. Mesma coisa. Aqui ele já... Eu já vejo que faltou um pouquinho de pressão, porque ele está encanoando o case, né? Poderia abrir aqui, colocar alguma coisa por dentro, ó. Para ele subir. Esse é o PHD aqui. Esse já está... Vamos ver se ele já está frio. Olha só. Perfeito. E o Sol PHD, eu já senti aqui que ele teve um probleminha, né? Mas... Perfeito também. Quando eu digo probleminha, é a questão que deve ter ficado um pouquinho mais para baixo. Mas aí, eu pressionei bem e olha o resultado final. Agora, se você quer ver como faz a impressão do DTF, como funciona todo o processo, é o tema do próximo vídeo. E aí, well...